E o Celso Russomano está bastante preocupado, ele está desesperado, ele está em pânico É verdade, pé de pano, e o motivo é que parece que bateram no carro dele E esse vídeo viralizou na internet, a gente vai dar uma olhada nele aí juntos Não, play! Sim, pé de pano, vamos ver aí Nossa, olha lá, pé de pano, arrancaram um pedação do carro do Celso Russomano Vamos dar uma olhada de novo no vídeo e depois ver a sequência Mas basicamente o cara vem com a Kombi aqui E esse carro que arranca a peça dele aí é do Celso Russomano Foi bem forte, você viu só pé de pano Olha lá, pé de pano, após tudo isso o Celso Russomano sai e vai olhar Eu acho que alguém está fodido O clima ficou tenso Na verdade, pé de pano, você tem razão O vídeo viralizou na internet Sim, pé de pano, e parece que essa novela ainda vai dar muitos capítulos Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber Siga o pé de pano nas redes sociais Curta, comente, compartilhe E até o próximo vídeo